E aí E aí E aí E aí E aí E aí É meus queridos vocês sabem eu dou chance Pra ver se vai dar bom negócio mas não E aí E aí Não dá Bora para mais uma revista E agora para falar de sabe Ai meu Deus Caramba Meu Deus Sony por que Vocês voltar com Twisted Metal para fazer isso Vamos fazer essa Merda Pois é review insana da Série de Twisted Metal Com assisti legendado e Reassisti dublado né porque chegou dublado Aqui né E olha É sério Eu fiquei me perguntando Principalmente no fim da série É sério É sério isso? Porque eles fizeram exatamente Como na porcaria Do filme do Mortal Kombat do Uuuuuh Que tem minha review insana aí Tá no card depois confiram Pra quem não conferiu Fizeram exatamente a mesma Merda De querer De querer contar a historinha Nada a ver Com um monte de galhofa Um monte de situação ridícula Pra não ter a competição do caso né Do Twisted Metal Só pra daí aparecer Um resquíciozinho Pra dar gancho pra outra temporada Ah por favor né véio Pois é eu vou falar disso aí Mas eu vou tentar ser breve aqui Porque É só série É uma merda total Eu não quero ficar me alongando não Pra falar dessa bosta Não tem nada Nada a ver Com Twisted Metal Eu já esperava Que não ia ter Pelos trailers Aquela cena ridícula Do cassino lá Que mostraram lá No Summer Game Fest Que inclusive Foi O trecho responsável Por ter bloqueado A minha live Na hora né Que eu tive que Tirar a cena Ah porque A Sony ficou De De picuinha né Com o pessoal E meteu o louco E meteu o copyright Ainda bloqueando Que foi isso aí ó É que foi Um first look Exclusivo Que a galera gostou né Racial Até agora Já Foi aí que Hummm Eu já Nossa véio Isso aí vai ser uma Bosta Cara E foi mesmo Pois é ó Bora Pra mais uma Revi insana Meus queridos Aqui no canal E hoje É sobre a série Do Twisted Metal Vai solta logo Vai solta logo A desgraça Da vinheta aí vai E o O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? Jesus Cristo Não dá nem vontade de fazer a dancinha Porque essa série é desanimadora Desanimadora e patética Cara, uma afronta A uma série de jogos tão bacanas Alguns poucos nem tanto Que é Twisted Metal Aí, pô, fala Não, vamos voltar com a franquia, né Vamos voltar com o Twisted Metal Aí primeiro era pra ser um filme Depois aí o projeto virou uma série Aí depois, não, vamos fazer filme Resolveram na ideia de fazer o filme Aí de novo série Meu, tava já uma confusão do cacete Já há anos, tá Inclusive, esse projeto aí de filme Ou série live action de Twisted Metal Estava, ó, há anos Em planejamento Aí Recentemente, né Nos anos recentes Soltaram aí que não Vai rolar aí a série Live action de Twisted Metal Eu já fiquei Pô, aleluia, hein Pô, finalmente Sony Mas, pois é Quando daí veio a notícia De que o Anthony Mack Ia ser o John Doe Aí eu Ah Não é puxe Não, não Eles não vão meter esse louco Não Não Mas, bom Antes de eu falar Mais um pouco aqui, né Fazer a minha review insana Claro, com Alguns poucos spoilers, tá Pouca coisa Porque essa série também, ó Tem nada a ver com a história dos jogos É uma premissa pro Pra competição, né Do jogo, né É tipo o Mortal Kombat do Coleong É premissa É Pra Pra torneio, né Porque o Mortal Kombat Que não teve o torneio do Mortal Kombat No filme Meu Deus do céu, cara Ó Antes disso Fazer o convite, claro Pra você aí Que tá vendo aqui Não é inscrito Se inscrever São vídeos e lives todos os dias Viu? Se inscreva E estamos na nossa meta aqui De 20 mil inscritos Até o final do ano Eu quero, ó Até o final desse ano 20 mil inscritos Bora, gente Compartilha aí Com seus amigos Com a sua família Bora É Fazer esse canal aqui Continuar firme e forte Continuar a crescer Continuar nessa empreitada aqui Mesmo nas Ebedices Aí Nos obstáculos E a gente Continuando aqui Firme e forte E por isso Até que Eu sempre conto aí Com esse apoio Maravilhoso de vocês Pelo Superchat Ou pelo Pix Você pode deixar aí Sua apoio Sua doação Inclusive Ajudando você Já participa dos sorteios Aqui, né Inclusive Dia 30 de outubro Sorteio do livro Das crônicas de Nárnia De C.S. Lewis Fantástico Tá Fantástico E Inclusive Você também pode participar Dos sorteios aqui E ter acesso a benefícios Tornando-se um membro Desse canal Ou sendo um padrinho Ou madrinha Na campanha do padrim O link da campanha Inclusive Está na descrição Assim como também Na descrição Tem os outros canais Nossos aqui E Os links Dos grupos No Whatsapp E no Discord Vamos falar Dessa merda Dessa Desgraça Desse festival De vergonha alheia Festival de cringe Como falam, né Cringe Que foi Twisted Metal Que passou na pico Na gringa E aqui Passou Na naba Do HBO Max Né Que agora É só o Max Né Ei Meu Deus do céu Cara, ó Pra começar Só lembrando Aqui Vocês Esse aqui Esse cara aí É o John Doe Tá Dos jogos Da série De jogos Da franquia Twisted Metal Esse é o John Doe Esse é o John Doe Da série Tudo a ver, né Ó, não é possível Eles não meteram Esse louco De race swap Cara No John Doe Não, não é possível Não é possível O Sony De novo Aqui, ó O John Doe E ó Como é que Colocar na série E não apenas A questão do race swap Na questão De personalidade Também Você tá Aqui o John Doe Cara O John Doe O cara B Deixa pra cá Tem um porrete Também Olha lá É E o cara É brabíssimo John Doe Brabíssimo Poucas ideias Aqui Nessa Porcaria De série Que foi O Anthony Mack Aí Né Nosso querido Capitão América Sem Soro Que interpretou O John Doe Pô, não é apenas O race swap Não, não foi o suficiente Eles também Tiveram que estragar Com a personalidade De o John Doe O John Doe aqui É um completo De um inútil De um pau espalhão E de um pau mandado Também E ainda de Né De galbosses Né Porque agora Todo homem tem que ser Pau mandado De De gurias Fodelásticas Fodelonas Não é Agora o homem Tem que ser Retratado Como imbecil Pau mandado E bobalhão Né Nessa merda Injusto O John Doe Cara Justo Um cara Que é poucas Ideias Em Twisted Metal Que é o John Doe Mano Ah é É brincadeira Cara Olha Anthony Mack Não dá Você só Tá se metendo Enrascada Mesmo Puta Merda Completo Bobalhão Paspalhão O cara Só apanha Inclusive Essa cena Da Enrabado Vê se não parece Vê se não parece Que o Switch Tove Tá Tá Enrabando O John Doe Olha 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 que Que vergonhoso Isso aí Vê se não parece Aí o Switch Tove Tá Representando A Sony E o John Doe Tá representando Os fãs De Twisted Metal Né Tudo tomando No rabo Essa série Ridícula Essa série Patética Meu irmão Mano Do céu Cara Olha Nada Nada Se salva Dessa série Essa série Tem cara De série Tosca Da CW Cara Foi igual Foi igual A série Do Willow No Disney Plus Né Foi uma vergonha Também Cara De série Tosca Mequetrefe Da CW Aí também Tá Aí também Cenários Ridículos Roteiro Ridículo É As roupas Ridículas Só Só Ainda O visual Do Sweet Tooth Até vai Mas o resto Meu Deus Todo mundo Descaracteriza Todo mundo O Sweet Tooth Só o visual Beleza Mas ele aqui O Sweet Tooth Agora vou falar Mano O Sweet Tooth A cara A cara Da franquia O personagem Que ali É a cara O mascote O ser Aquilo É paiaço Fodelão Cara Segue no zóio Literalmente Aqui Ele continua Segue no zóio Quer matar Quer matar 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 Paiasso Matador Assassino Serial Que Mas o O bicho É piadinha É uma piadinha Atrás da outra As piadinhas Sem graça Paspalhão Vergonha Alheia Galhofa Cara Tudo que você De tosco Que você pode imaginar Eles fizeram Com o Sweet Tooth Mano Mano Do céu Cara Mas Todos Todos os personagens Aqui que apareceram Que vem de Twisted Metal Não tem nada a ver Cara Não tem nada a ver O Sweet Tooth Foi o mais ridículo De todos O cara foi reduzido A um assassino Bobalhão Paspalhão Não dá Você vê Não dá pra levar O Sweet Tooth A sério Cara Nos jogos De Twisted Metal Dá pra levar Ele a sério O cara É É É Assassino Ser alquilo É mesmo Da pior Espécie Na franquia Agora Aqui É um ridículo É um ridículo Ah Mas lá Na cena Pós-créditos No final Da série É Bata lá Os dois Caras lá Deitado Na praia Porque tem isso Tem cena Pós-crédito Ainda Com dois caras Lá Dois É Qualquer Lá Inclusive Com duas Bonecas Eu não Tô zoando Com duas Bonecas Lá De tamanho Real Sentadas Do lado Do lado Deles Esse Esse é o nível Da série Esse é o nível Da série Pra vocês Tão a noção Aí chega o Sweet Tooth Lá Do nada Ele aparece Do nada Tipo Vum E mata Os dois Sim Que pariu Puta Merda Ai Tem Porra Bicho Cara Não dá A trilha sonora Também Eu tô Eu tô Lembrando Aqui A trilha sonora Meu Deus do céu Cara É uma merda Também Só É só Musiquinha É Alá Jaiminho Arma Alá James Game É um monte De musiquinha Aleatória Pra tentar Te enganar Olha Essa música Mano Pelo amor De Deus Nem a trilha sonora Aqui salva E eu falo Porra Eu acho Eu acho que Essa É a série Barra filme Que o Anthony Mack Pior atuou Cara O Anthony Mack É um bom ator Tá Isso a gente Tem que Salientar Aqui O Anthony Mack É um bom ator Mas aqui Meu irmão O cara Só fazer Essas caras De Tábua Tipo Aí Na imagem Fazer as caretadas Nada a ver Mano Ô Anthony Mack Meu Mano do céu Se não queria fazer Falar se não Véi Que falar se não Fazer assim De qualquer jeito Cara Ainda mais Um personagem Como o John Doe Cara Puta merda Cara Puta merda E essa Do lado dele Que a princípio Queria roubar ele Porque ainda A premissa Dessa merda Também Não faz o menor Sentido Que é o seguinte O John Doe Tá aí Num futuro Pós apocalipse Onde se passa O universo De Twisted Metal Mas ele não vai Pra competição Pra realizar O sonho dele Aí A competição Aí Como cabeça Tem o Calypso A competição Do Twisted Metal Junto Com os outros Competidores Querem também Cada um Realizar os seus sonhos Que Calypso Daí concede Esse sonho Aí Realizado Ou não Né Dependendo Porra O John Doe Tá aí Pra entregar A porra De um pacote Que pacote Você me pergunta Foda-se A série Não faz questão Nem de explicar Direito Do que se trata Do que se trata Carulho Nossa 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 Quanta Quanta Originalidade Ainda mais se tratando De dois personagens Especificamente Essa Pemba Aqui De quiet Sim É quiet Mas não é a quiet Do metal gear Não Tá Quiet Total Essa Essa aqui Toda hora Com essa cara De cu Toda hora Com essa cara De bunda Toda hora E que né A Raven Foi Meu Deus do céu Cagaram também Com a Raven Uma das minhas Favoritas Da franquia Mas vamos falar A gente descaracterização De personagem É inserir Personagem Que não existe Só pra daí Colocar Uma guria Foda Com as forçadas De barra Ridícula Cara Se fosse Uma personagem Feminina Muito bem Estruturada Realmente B10 De fato Tudo bem Mas me bota Uma pemba Dessa aí Que não existe De novo Não existe Nos jogos É E ainda por cima Vem com as forçadas De barra patética Com ela Ela o tempo Todo O tempo Todo Sendo Grossa Ridícula Com o porra Do John Doi O John Doi Ah Puta Merda Cara Se fosse O John Doi Da série De jogos Mesmo Ah Meu irmão Mas ela Ele já ia Meter o louco E dizer Cala a boca Tu não fala Assim comigo Não Sua folgada No mínimo Ele ia fazer isso No mínimo Eu falei O John Doi Da série de jogos Twisted Metal O cara Poucas ideias Não leva Desaforo Ai me vê Uma folgada Dessa Veio Uma cidadã Folgada Dessa Se fosse Também O irmão Dela Outro folgado Também Se fosse Com o irmão Dela Também Ele já ia Também Cala a sua boca Também Seu folgado De merda Dois folgado O irmão Que já foi De base Já no primeiro Episódio E essa Tosca Ai Dois personagens Que não existem Na série de jogos Dois toscos Essa ai Que É Praticamente A Coleong Cara Da série E olha Realmente Essa série É o Mortal Kombat Cara De dois mil e vinte e um Todinho 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 Se for comparar Uma coisa Com a outra Você vai ver Personagem Que não existe Na série de jogos Sendo protagonista E com forçada De barra ridícula No caso Da MK O porra Do Coleong E aqui Essa porra De quiet Ai Roteiro Que não faz sentido Não tem nada A ver Com os jogos A competição Cadê Calipso Cadê O cabeça Ai do torneio Da competição Cadê Só tem um resquíciozinho Né Resquíciozinho Dei pra puxar Puxar gancho Pra uma próxima temporada Que eu espero Que não tenha E provavelmente Não vai ter Porque essa porra aqui Foi um flop De audiência Né Era esperar Né Não se esperava Que essa porcaria Fizesse sucesso Não Não né Matria sonora Ridícula Efeitos ridículos Os carros Ridículos Cara Nem os carros Nem os carros Nem a van Do Sweet Tooth Funciona aqui Nada Nada Nem a ambientação Pós apocalíptica Parece tudo Uns bairros Bagunçados Parece Apareceu São Francisco Né Como é que tá Lá nos Estados Unidos Parece isso aí Se isso é futuro Distópico Olha meu filho Meu Deus Hein Cê tá louco Cês não viram Mad Max Aquilo lá É futuro Distópico Aquilo lá Né Mas ainda tem Uma outra personagem Que eu deixei Por último Pra falar aqui Né Que olha É sim É sei cês acham Que é uma personagem Normal Qualquer Não Essa daí É a Raven Essa daí É a Raven Cara Quem se ligou Já aí os pontos Já pensou Pô Pera aí A Raven Não ó Ó aqui ó Tem uma imagem Ó Essa Essa daqui ó Essa é a Raven Dos jogos Dos jogos De Twisted Metal A Gótica Zona Linda E poucas ideias Também Tá Poucas ideias Também Braba Vem a série E olha aí Olha Olha a Raven Na série Puta Que pariu Sem contar Que é outra Que é outra Olha a Junt Olha a Junt Olha Olha não dá pra decidir Tá até bugando Minha cabeça Já não dá pra decidir Quem que foi pior Descaracterizado Nessa série Se foi Sweet Tooth Se foi A Raven Se foi O John Doi Não dá pra decidir Quem foi O O O Pior Descaracterizado Aqui Não dá Porque todo mundo Aqui tá uma porcaria Nessa série Todo mundo Todo mundo Então é isso Gente Olha Essa série É uma bosta Total Nada Se salva Nada Nada E é por isso Que Claro A minha nota Final Pra essa Porcaria É Zero Zero Nada Nada Se salva Nada Dessa série Enfia a segunda temporada No rabo Eu espero que não tenha A segunda temporada Hã? Olha Sony Se vocês fizeram A segunda temporada Ah mas eu vou Aí na sede De vocês Na Califórnia Ah mas eu vou Dar uma coça Em cada um De vocês Viu Pra vocês Tomar vergonha Na cara Puta merda Em Sony Oh mano Primeiro Foi aquela Porcaria De filme De filme Do Uncharted Agora me vem Com uma desgraça De um De uma série Do Twisted Metal Véio Ainda a única Coisa De vocês E de live action De coisa Da Sony Que foi E deu bom Só que infelizmente Flopou Porque o pessoal Já ficou com o pé Atrás Por causa Dessas desgraças Que vocês lançaram Foi o filme Do Gran Turismo Que vai ter Review insana Tá Se der tudo certo Esse final de semana Review insana Do filme Do Gran Turismo Esse sim Que ficou muito bom Agora Puta merda Sony Pô Voltar com o Twisted Metal Pra fazer uma Porra dessa Ah Não fode Véio Não fode Porra Depois comentem Aqui embaixo O que que vocês acharam Quem assistiu A série O que que vocês acharam Hã Cês gostaram Ou vocês Como eu Detestaram Essa merda Depois eu quero ver A opinião de vocês E fiquem no aguardo Pra mais reviews Insanas Essa semana Inclusive Amanhã Amanhã E sexta As reviews Insanas Prometem Mas prometem Muito E hoje Tem Papo Geek Aliás Daqui a Daqui a poucas horas Ou daqui a pouquinho Vai ter o Papo Geek Aqui Se pá Acho que já vou Redirecionar Vocês Daqui Da review Insana Pro Papo Geek De hoje Com muita informação Notícias Da cultura Geek Dos games E muita zoeira E aí E aí Tem jogatina De Mortal Kombat Deadly Aliás Com Reptile Calango E a reta Final Bem reta Final Mesmo A gente Tá no Finzinho De Resident Evil Code Veronica X Que No disco 2 Foi quase Até zerar Só que Infelizmente Não deu Tempo Já tava No horário Ali Pra encerrar Live Mas hoje Vai Hoje é a reta Final Momentos decisivos De Resident Evil Code Veronica X Jogaços E hoje Tem Mais uma estreia Nas jogatinas Aí Nesse mês Do terror Outro jogo Muito pedido Por vocês Aí Que eu vou Anunciar Na aba Comunidade Aí Daqui Um pouquinho Tá Qual jogo Que é Beleza Vocês São fodas E Sony Vá Merda Vá Voltar Com o Twisted Metal Pra fazer Isso aí Algo Que tava Há anos Anos E anos E anos Planejando Arrastando E adiando E adiando E adiando Pra ver Isso aqui Olha Eu particularmente Eu espero Que não tenha Uma segunda temporada Não Cancelem Essa merda Esse projeto Aí Voltem com os jogos Mas Pra voltar De forma Decente Com os jogos Se for pra voltar Viu Viu Dona Sony Tá Que pariu Viu Forte abraço Um beijo Fiquei com Deus Se cuidem E até mais Acabou Tchau 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 Tchau, tchau